Só ninguém, por quê? Te amo Eu não sei o que tem que fazer com você Só ninguém, por quê? Por quê? Te amo Eu não queria que eu agora mais um café Eu te chamei pra perguntar Se você pensa em mim ou se eu posso voltar Se tem alguém em consciência só E o outro amor é se te acordar em meu lugar Não te chamei pra te falar Se restou Cristo, então falta de você Nem pra dizer o que eu senti Quando alguém me deixou aqui Só ninguém, por quê? Te amo Eu não sei o que tem que fazer com você Só ninguém, por quê? Te amo Eu não queria que eu agora mais um café Mas eu quero ouvir você Só ninguém, por quê? Te amo Eu não queria que eu agora mais um café Onde tá você? Onde tá você? Onde tá você? Eu não queria que eu agora mais um café Eu não queria que eu agora mais um café Saio por aí Vou deixar com vocês Vou deixar com vocês Quero que você fique Acerca do céu Acerca do céu Acerca do céu E acerca do céu Acerca do céu Esses são as fãs Essa machuca antiga A sua mão não é uma amiga São que você desatina, eu já não aguento E é só que existe e estranha Solita minha anunha Não mais que a gente esquecer É você que eu desejo 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 A CIDADE NO BRASIL